Programa Amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil recebendo hoje Amado Batista, esse excelente artista do Brasil, com o Eric e o Bruno, a família Batista. Isso aí. Escuta, vou pedir para vocês cantarem um refrão, um verso, os três juntos. Vamos fazer um trio, posso ajudar eles? Faz um trio. Fazer um trio aqui, vai. Trio Batista, vai lá. Vamos dar uma mão. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece. Tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, e hoje estou tão só. Bom, que beleza, hein? Bom, Marcelo. Vamos bem, né? É, é só pôr na água que nada, vai. É verdade. Coisa boa, isso aí. Quando passa tempo sem chover, as folhas ficam secas. Eu vou pedir essa moda, com a sua participação. Ah, com prazer, é claro. Claro. Na hora. Claro. Segura que a moda é boa. O Eric e o Bruno, aqui no Amigo do Teodoro Sampaio, com a participação do Amado Batista. Segura. Vamos lá. Cadê as mãozinhas pro alto? Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do teu banto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela partiu E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela partiu Fazia um dia